O que é que acha da sua nova equipa de fim de semana de 15 em 15 dias? Cara, equipa, meu Deus, não tenho o que falar, é mal, é zero, minha equipe é zero. E o avançado com o contratou? O que é que acha dele? Ele é um morto com farofa, cara, não joga um caralho, só fica ali, quem corre mais é a bola, ele não corre nada, é um morto, não serve nem fazer gol. Já está arrependido? Não, porque foi legal, se divertir, mas sim, arrependi de ter vindo com ele, ele é muito fraco. Agora vai começar a melhor parte do jogo, está pronto para essa parte? Sim, 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 e eu quero até fazer um pedido, próximo jogo eu quero mudar de equipa, eu quero essa aqui, mas não, me arrumo a outra e eu não quero mais jogar. Ainda não, me arrumo a outra e eu quero mais jogar. Com, 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 o adversário é fêmea. Ele está a dizer que não, não concordo. Pá, pronto, continuamos nesta, 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 nesta. Agora sim, olha o irmão, agora sim, olha o jogador. Não há respeito, pá, não há respeito. Porra, como diz o Miguel, não há respeito. É preciso dar uma chiquetada psicológica desta equipa, pá, que isto não está, não está, não está. A bola era branca. A bola era branca e a relva era... Era castanha. É um tonelado de ver, é mais uma vitória, pronto. Não vale a pena, vi lá quase que os gajos iam chorar, não vale a pena. Mais uma vez o resultado despejou a diferença de valor entre as equipes. Temos-se o melhor nível. Ofereceu-nos alguns golos, chorou mais uma vez, tenta intimidar os adversários. Um gajo que leva um toquezinho e pensa chorar, desta vez eu vi-lhe uma lágrima no canto do olho. Ontem, ontem, na nossa reunião anterior ao jogo, que fazemos já, sexta-feira, foi-nos dito pelo nosso manager que amanhã eu é que vou liderar a equipa. Foi reforçado. E quem não quiser jogar e quem não aceitar esta, esta, esta é a minha indicação, queime o equipamento e abandone a equipa. O resultado está à vista. Agora quero ver o comentário. Queimei o equipamento ontem. Queimei o equipamento ontem à noite. O bebé fez bolhinha no pé. Matilde, chuteira nova, bolha nova. Matilde, chuteira 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 nova. Obrigado.